Música Olé! Estamos aqui em Gramado? Foi uma viagem rápida, boa, porque os italianos sabem fazer carros, que sabem fazer curvas. Estou aqui em Gramado para fazer a cobertura do youtube.com.br do Festival Internacional de Cinema de Gramado. Um festival tradicional, completo e muito simpático a todos os visitantes. E hoje a noite já vai rolar uma abertura. Eu vou lá conversar com algumas pessoas, já pegar algumas informações, porque durante serão 10 dias de multicinema para vocês e para quem está aqui. Agora eu tenho que andar rápido, porque o cara da locadora já me ligou e vou dar minha última voltinha de Ferrari. É muita emoção. Música